Alô galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Alex mais uma vez na área para gravar mais um vídeo para o canal Pobre Milionário e hoje pessoal o assunto é alimentação alternativa, o que é que eu sirvo para os meus suínos? Alex, onde você pega comida para os seus suínos? Como você alimenta os seus suínos? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso e vou estar mostrando também eu produzindo aqui um pouco de ração para os meus suínos Então logo após a vinheta pessoal eu vou estar mostrando para você o que é que eu estou cozinhando e onde eu pego a alimentação dos meus suínos, tá certo? Então roda a vinheta! Olha aí pessoal, já estou cozinhando a panelada, é isso mesmo. Alex, o que é isso que está no fogo? É banda de feijão pessoal, isso mesmo. Banda de feijão que tem sobra na fábrica de feijão que tem aqui, onde eles empacotam os feijão Para eles vendem a banda. Antes de eu continuar falando pessoal, já vou pedindo que você se inscreva em nosso canal Deixe seu like, comente, nos dê a sua opinião sobre sua criação também Fale um pouco da sua criação aí nos comentários E se você puder compartilhar o nosso canal com algum amigo, vai nos ajudar muito Então isso aqui é uma das técnicas que a gente usa para gerar renda e no médio e longo prazo fazer investimentos na busca de valores Suinocultura orgânica, suinocultura caipira Aqui eu não invisto em ração convencional Eu compro por exemplo, saco de banda de feijão que é baratinho e cozinho feijão Quando ele está pré cozido, o que é que eu faço? Venho aqui e boto meio balde de macaxeira, tá certo? Então aí a gente vai fazer uma panelada de feijão com a famosa macaxeira em alguns lugares conhecida por aipim Aquela macaxeira que você come cozida em casa E aqui eu cozinho com a casca também, que os meus suínos gostam muito, tá? E dá uma lavagem de primeira qualidade Só isso Alex? Não pessoal, não é só isso não A gente também trabalha com a alimentação que nós pegamos na Seasa, tá? Aqui a gente tem frutas, verduras e legumes Aqui a gente tem um restinho de pepino, mamão, couve e melão nesse balde, tá? Já está no finalzinho, amanhã eu estou indo buscar mais Aqui a gente tem uma panelada de melancia, pessoal Isso mesmo Aqui a gente tem o famoso melão, tá? E aqui a gente alimenta os nossos suínos dessa maneira Quando está fraco, daqui a pouco está chegando mais Que a Dani está trazendo A Dani está trazendo lá do trabalho Banana orgânica que a gente produz aqui no sítio também A gente divide com os nossos suínos Que os nossos suínos é que nem nossos filhos, pessoal A gente cria como se fosse filho, literalmente, tá? Porque afinal de contas é ele que vai pagar nosso salário no futuro próximo Aqui também tem uma panela de batata doce Já está pré-cozida Comecei a cozinhar lá ontem, só que estava meio cansado Deixei para terminar hoje Vocês veem Tudo comida de primeira qualidade Comida de primeira linha, tá? Para que os nossos suínos se desenvolvam Alex, não dá milho? Pessoal, por enquanto não, tá? Por que por enquanto não? Porque eu estou com um pequeno, pequeno mesmo pedacinho de terra Aqui do meu terreno, tá? Livre temporariamente Que no futuro próximo vai ser construído baias nele Mas ele ainda está livre Então eu vou pegar esse pequeno pedaço que eu tenho aqui disponível E vou plantar uns milhinhos Para ter um pouco mais de fortificação na ração, tá certo? Para mim botar o milho na ração Mas eu não vou comprar O que é que eu estou comprando? Eu estou pegando Uma vez por mês Dois sacos de ração concentrada De um colega meu que produz Ele vende a ração, tá? A R$70,00 o saco 30 quilos Então eu estou pegando essa ração com ele Para botar um quilo Meio quilo Por exemplo Vamos dizer que eu estou com a ração Mas só tem Só peguei melancia hoje na Seasa Eu só peguei couve Aí para mim não dá só melancia ou só couve Ou bora dizer Só tem batata doce Não, só tem macaxeira Aí para não dar só macaxeira Aí eu misturo Na ração convencional Boto um pouco de ração convencional Para fortificar a alimentação Então eu não dou ração todo dia Eu só dou ração Quando As comidas alternativas Talvez elas estão fracas Quando elas estão do jeito que está aqui Tem o feijão Tem o aipim Tem a batata doce Tem a banana Tem a fruta Tem o legume Não, nesse caso Eu não dou ração E aí eu economizo Então Basicamente O meu custo é quase zero Quanto sai o quilo desse feijão para mim? Sai a R$50,00 O quilo da banda do feijão Sai para mim a R$50,00 Eu não sei se você tem acesso na sua região Eu sei que não serve para dar cru Certo? Só serve para dar cozido Então Tem que ir para a lenha mesmo Tem que meter mola E bora simbora Bora produzir Bora crescer Bora fazer do campo O nosso meio de subsistência E de investimento na bolsa Porque afinal de contas pessoal Nós temos o objetivo Objetivo de crescer No campo De ter uma boa aposentadoria Por meio da B3 Muitas pessoas estão me perguntando Alexi Então quer dizer que tu parou De empreender E está só investindo Aí é assunto para um outro vídeo Mas só uma trisquinha Como é que você investe Sem ter dinheiro? Não é verdade? Então para se investir Tem que ter dinheiro E para ter dinheiro Tem que trabalhar E para trabalhar De carteira assinada De assalariado Comigo não funciona Eu não vou ser escravo Porque a época da escravidão Já acabou Eu prefiro empreender Então Se você quer investir Se você quer ter uma aposentadoria Boa no futuro Se você quer ter Boas ações na bolsa de valores Você primeiro tem que empreender Para conseguir recursos Para poder fazer aportes Então A minha forma de empreendimento É produzindo no campo Fazendo produção agrícola Para no futuro próximo Eu conseguir ter uma boa aposentadoria Eu vou ficando por aqui Esse foi mais um vídeo De como eu alimento Os meus suínos Eu espero que vocês gostem Deixe aquele like Se puder compartilhar O nosso canal Compartilhe E se puder se inscrever No nosso canal Se inscrevam E não esqueçam Pessoal O amanhã Começa hoje Se é amanhã Que você quer crescer na vida Se é amanhã Que você quer ser bem sucedido É hoje Que você tem que começar A batalhar Não esquece não O amanhã Começa hoje Tchau, tchau Tchau Tchau